Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é jantar completo com entrada, prato principal e sobremesa, gente. Primeira vez que eu não tenho isso aqui em casa, porque aqui em casa sobremesa é raridade, entrada então nunca se teve. Mas esse vídeo é muito especial porque é uma collab com a minha amiga Anifranca. Gente, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas ela é um amor de pessoa, ela grava vlogs do nicho do meu, sabe? Limpando a casa, organização, cozinhando. Ela grava esse tipo de vídeo, os vídeos dela são muito legais, são muito bons. Eu amei o canal dela, conversamos pelo WhatsApp, várias coisas e ela é dos Estados Unidos, gente. Aí como que a gente pensou nesse vídeo? Nós vamos fazer os mesmos pratos, a mesma entrada, o prato principal e a mesma sobremesa. E eu vou estar colocando o valor dos produtos em reais e ela vai colocar lá o preço do dólar, né? E é dos Estados Unidos. Quando vocês acabarem de ver esse meu vídeo, vocês vão lá no canal dela, assistir o vídeo dela e conferir pra vocês verem a diferença dos preços e também a diferença das coisas, né? Porque como é lá dos Estados Unidos, então as coisas vão ser diferentes aqui do Brasil, a maneira que ela cozinha também é diferente. Então eu espero que vocês vão lá conferir o vídeo dela também. Primeiro eu vou começar fazendo o pudim, que é a nossa sobremesa, porque demora mais, né? Então eu vou começar a fazer agora mais cedo, pra mais tarde ele já tá bom, né? E o preço dos ingredientes eu vou deixar enquanto eu estiver fazendo. Mas tem uma coisa também, tem coisas que a gente não colocou pra colocar preço, sabe? Arroz tem aqui em casa, tempero, essas coisas assim nós não vamos colocar o preço. Só vamos colocar o preço mesmo de outras coisas diferentes que a gente for usar. Vocês vão entendendo ao decorrer do vídeo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like aqui no começo do vídeo e se você é novo por aqui, vai se inscrever pra você receber as notificações dos vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo, gente. Quarta e domingo. Já separei aqui, gente, os ingredientes. Vamos precisar de três ovos, uma lata de leite condensado, uma colher de amido de milho e duas latas de leite. Nós vamos usar a mesma medida da lata. Vamos começar aqui, gente. Primeiro nós vamos bater os ovos. Ué! Olha, gente, o que aconteceu com ovo? Por isso que eu gosto de bater... Agora bater por 30 segundos esse ovo. Tem que dissolver o amido, gente. Pra não empelotar, não ficar empelotado. Tudo que a gente vai fazer com o amido tem que dissolver antes bem. Gente, eu tô achando que eu vou dobrar a receita porque eu acho que vai dar pouco. Minha forma é bem grande. Eu acho que eu vou fazer duas receitas. Ó, gente, como vocês podem ver, eu dobrei a receita porque ia dar muito pouco pra minha forma. Porque eu já fiz pudim duas vezes, né? E as duas vezes ele ficou muito fininho porque a forma é muito grande. Então eu dobrei dessa vez. Já coloquei aqui tudo de novo, as mesmas coisas. E vou bater por um minuto agora. Agora que a nossa mistura do pudim está pronta, eu vou fazer a calda agora aqui. Ó, gente, aqui tem um pouquinho mais do que uma xícara. Ó, aqui dá uma xícara. Eu coloquei um pouquinho mais. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou colocar aqui, ligar o fogo aqui e misturar. Tá no fogo baixo. Então, gente, o nosso caramelo já está pronto praticamente. Aí que na beirinha depois derrete, é porque na hora que estava preparando, né, ele começa a espirrar. Aí espirra o nele ali. Mas depois, na hora que está cozinhando, eu já vou desligar porque eu não quero que fique tão dourado. Eu quero que fique amarelinha assim mesmo. Já está pronto. Já está bom. Nosso pudim, ó. Acabou de ir para o forno do boi-maria. Vamos ver, né? Coloquei aqui o timing de 45 minutos. Lá fala 20, mas como eu conheço o meu forno, eu não é 20 minutos, não. Gente, eu queria explicar para vocês que o Diego está trabalhando à noite. Então, não tem como fazer o jantar. Então, o nosso jantar completo é no almoço. Que dá no mesmo, né, gente? Que nós vamos comer do mesmo jeito. E agora eu vou começar a preparar a entrada, que vai ser uma torradinha com patê de frango. Primeira vez que eu vou fazer patê de frango, nunca fiz, mas tudo isso é a primeira vez, né? Aí eu vou fazer um patêzinho de frango. Já vou mostrar aqui para vocês. O frango já estava até descongelando. Eu vou estar utilizando, ó, esse filezinho aqui para fazer o patê. E também a nossa mistura, que vai ser frango... Frango grelhado, frango, sabe? Filezinho de frango. Eu vou colocar o preço desse saco inteiro aqui. Mas eu vou estar utilizando a metade, como vocês estão vendo, ó. Metade. Então, o valor vai ser a metade que eu vou estar usando. Aí eu vou colocar o valor dele inteiro e o valor da metade. Separei aqui, gente, ó. Esse daqui é o que eu vou usar para a nossa mistura, né? Vai ser dois filezinhos para cada. Tá ótimo. E aqui é o que eu separei para fazer o patê. Então, já vou cozinhar ele ali. E já vou mostrar para vocês. Esse daqui eu vou temperar. E esse daqui eu vou cozinhar. Gente, eu vou temperar aqui o frango agora, que vai ser a nossa mistura. Ele tá meio assim, porque eu passei um pouquinho de água quente com vinagre. Eu vou temperar como eu sempre tempero. Vou colocar metade do limão, porque é pouco frango, gente. Um pouquinho de azeite. Meu temperinho pronto. Vou colocar pouquinho, ó. Porque é pouquinho aqui, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Tudo eu coloco pimenta do reino, gente. Adoro pimenta do reino. Vou colocar esse temperinho para frango aqui um pouquinho. E um pouquinho de curry. Acho que eu vou colocar um pouquinho de colorau também, para ficar mais coradinho ainda. E eu misturo aqui, é carmão mesmo, gente, ó. Como o meu temperinho já tem sal e eu coloquei um pouquinho de sazão, né? Não vou nem precisar colocar sal. Mas eu vou experimentar para ver como que ficou. Agora, gente, é só tampar e eu vou deixar na geladeira até a hora da gente comer. Agora, para o nosso patê, gente, eu vou usar bem pouco frango mesmo, tá? Essa minha panela pequenininha. Então, eu vou colocar o frango aqui. Cobrir com a água, né? Vou vir também com um pouquinho de curry. Pimenta do reino. Um pouquinho desse já de frango. E uma pitadinha de sal, porque tempero, né, já. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de colorau. Não sei por que eu falo que eu acho que eu vou colocar. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, já para ele sair mais amarelinho. Agora, tampar e cozinhar. Vou colocar na de trás, porque ela é maior. Prontinha, agora é só esperar cozinhar. O frango ficou pronto, ó. Ficou bem amarelinho, do jeito que eu queria. Agora, eu vou tirar essa água e vou bater para desfiar. Ó, gente, como que ficou. Assim. Agora, eu vou fazer o nosso patezinho. Gente, para o nosso pate de frango, nós vamos precisar aqui, né, de frango desfiado. Maionese. Os preços eu vou estar deixando tudo aqui do ladinho. Um pouquinho de cebola e cenoura. A cenoura tem que ser ralada, mas a minha, como eu congelei, eu esqueci de tirar antes. Eu tive que picar ela. É isso. Sal a gosto também. Eu vou colocar a cebolinha também. Só que o Diego que vai trazer. Então, a cebolinha não está aqui, eu vou colocar depois. A cebola eu não vou colocar tudo. Vou colocar só um pouquinho. Dizem que o resto eu vou usar no arroz. Agora, a cenoura. A maionese, eu estou usando essa, que é muito gostosa, viu, gente? Vou colocar umas três colheres. Gente, experimentei um pinguinha aqui, sem cebolinha, já está sensacional. Imagina com cebolinha. Para mim, de sal, está perfeito. Então, não vou colocar mais nada, ó. Já está pronto. Agora, só quando o Diego trazer a cebolinha, eu coloco aqui. Nosso pudim ficou pronto, gente, ó. Está bem bonito. Esperar esfriar um pouquinho ali e depois eu tiro ele. Vou começar a fazer o arroz. Eu não sei vocês, mas eu vou cozinhando e limpando, lavando. Porque imagina, gente, isso aqui. Tem coisa que eu tinha que usar de novo. Aí está sujo. Então, eu vou cozinhando e lavando. Agora, eu vou para o arroz. Arroz carreteiro. E o arroz carreteiro eu nunca fiz também. Vai ser a primeira vez. Esse vídeo está sendo de muitas surpresas, né? Porque é a primeira vez que eu faço pateio de frango e o arroz carreteiro. Mas são duas receitas que a gente pegou simples, sabe? Não é o arroz carreteiro original, eu acho, não creio. É o arroz carreteiro simples para a gente fazer em casa. E o pateio de frango simples também. Pegamos uma receita mais simples. Tudo simples para você ver como é fácil. Eu vou começar a preparar o arroz, gente. Mas o frango eu só vou fritar depois, quando a gente estiver comendo a entradinha. Então, vamos lá. Vou começar pelo bacon. Colocar o bacon para fritar primeiro. O bacon não precisa colocar óleo. Acho que todo mundo sabe, né? Que a gordura que tem aqui, ó. Ela vira o óleo. Esse bacon eu achei ele bem bonito. Ficou bastante carne. Eu gosto assim. Agora que o bacon já deu uma tritada, eu vou vir com a calabresa. Vou deixar ela dar uma fritada também. Gente, não tem como dar ruim aqui, né? Agora que a calabresa já deu uma fritada, ó. Eu vou vir com a cebola. Agora eu vou vir com o temperinho, gente. Eu fiquei com preguiça de encoisar o óleo. Ficou só um pouquinho de temperinho. Já tem muito tempero, né, gente? Deixa eu dar uma refogadinha aqui no tomate, tudo. Aí eu vou pôr o arroz. Agora eu vou vir com o arroz e o arroz, gente. Eu vou colocar o arroz que a gente come aqui em casa. Vou dar uma refogadinha aqui no arroz e já vou pôr o arroz rapidão. Vou colocar um pouquinho de salsinha, né? E aí eu vou pôr o arroz e já vou pôr o arroz e já vou pôr o arroz e já vou pôr o arroz. E aí eu vou pôr o arroz. E aí eu vou pôr o arroz. Gente, acabamos de comer e já já vou mostrar pra vocês como que ficou meu pudim. Agora eu chamei o Diego aqui pra gente falar o que que achou, né? O que que você achou do meu patê? Ficou muito bom. Ótimo. Do arroz que eu ia falar? Agora, gente, o Diego vai... Meu Deus. Vai vai. Agora o Diego vai falar o que que ele achou do patê, da comida, o que que você achou de tudo. Ficou muito bom, sabor muito gostoso. E ficou igual de aniversário com aquele aniversário, casamento. Do patê ele tá falando. Tem o do patê. É. Mas ficou bacana mesmo. Bem saboroso. O frango eu achei que ficou gostoso também, o que eu fiz, mas só que ele ficou bem chegado no limão, sabe? Porque como eu fiz pouquinho, eu coloquei metade do limão. Tinha que ser menos ainda. Mas ficou gostoso também. O arroz também ficou bom. Só o pudim mesmo ele viu. Você viu como ficou o pudim, né? Branco. Ficou branco. Mas vamos ver daqui a pouco. É, porque eu coloquei na geladeira lá e vou tentar fazer outra calda, gente. Mas não sei não. Acontece, né, gente? Que é realidade. Obrigada. Olha, gente, mostrar pra vocês como ficou. Ai, gente, que realidade, né? Ficou branco. Mas vamos ver. Depois que eu colocar a calda... A minha calda tinha ficado muito... Eu tinha que ter deixado mais tempo, gente. Mas... Fazer o quê, né? Talvez tenha virado caramelo. Talvez, gente. Mas já deu outra cara pro nosso pudim, tá vendo? Bem melhor, né? Tá mais bonito do que aquela brancura. Mas ele virou um caramelo, gente. Mas ruim não fica, né? Porque eu adoro caramelo. Eu peguei até um pouco aqui na colher, ó. Outro caramelo. Vamos lá. Era pra virar a calda, né? Não sei não, Diego. Nossa, que bagaceira, gente. Gente, nem filmei, ó. O pudim ficou assim. Quebrou aqui porque eu fiz... Em vez de fazer calda, eu fiz caramelo. Mas nós vamos comer isso mesmo. Gente, voltei aqui pra finalizar esse vídeo com vocês e falar sobre o pudim. Pra vocês o... O que que acontece? Ele ficou branco, mas ficou cozido. Tá gostoso. Tá com gosto de pudim. Mara. Mas a calda... Vocês viram que eu fiz caramelo? Ficou duro, então não deu muito certo. Tive que quebrar a calda por cima. E ele tava um pouquinho morno. Não vou nem perguntar pro Diego se ele gostou porque ele já comeu três vezes. E ele tá se arrumando ali pro serviço. Se você gostou, Diego, dá uma resposta aí. Tá escovando o dente. Ficou bom? Ficou bom. Ficou de bola. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora que acabou o vídeo, você vai lá assistir o da Anne que ela fez também. E ver qual a diferença do valor. Eu vou tá deixando o valor total aqui, ó. O quanto que deu aqui, que eu gastei. E ela vai deixar lá no vídeo dela também. E vocês vão ver a diferença, né, gente? Vamos ver se o pudim dela, ela vai fazer a calda certinho e vai dar certo e ficar moreninho, né? Mas o importante é que ficou gostoso, gente. Não importa a cor, não é mesmo? Então é isso. Vai lá. Se você for no canal da Anne, comenta. Vim pelo canal da Aline. E se você chegou agora pelo canal da Anne ou chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal também, tá bom? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E compartilha. Comenta o que vocês acharam. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.